Agora um flagrante de acidente que acaba de chegar vindo da cidade de Peçanha. Presta atenção, duas mulheres foram atingidas por um carro que perdeu o controle. Essas que vão atravessar. Aí, Jairão! Gente, gente, isso foi na tarde de segunda-feira, conhecido como ontem, né? É. Ah, gente, o que é isso? Olha o momento da batida. 2h42 da tarde, olha lá. O povo fica todo assustado, né? É, essa câmera que registrou esse movimento aí. Segundo informações, essas mulheres estariam indo para uma caminhada. O SAMU foi acionado e encontrou Maria das Graças Madeira, gravemente ferida, né? Ela foi internada, mas... Ah, que tristeza, gente, ela morreu, né? Ah, mas que tristeza, hein? Não era para menos também, né, Jairão? Uma pancada de cheio, ó. E a pessoa vem aqui, ó. O corpo é projetado contra a motocicleta. Gente do céu, mas que pancada. A outra mulher foi atendida por uma ambulância do hospital Santo Antônio, né? Polícia Militar e Civil estiveram no local. O condutor permaneceu no local dos fatos e auxiliou no socorro das vítimas. E se tem algo que a gente pode destacar de importante nessa ocorrência é isso aí, né? O fato do condutor permanecer no local, gente. Acidente é uma coisa que ninguém programa. Ninguém sai de casa falando assim, eu vou participar de um acidente hoje. Não tem isso. Acidente é uma coisa fortuita, né? É uma coisa que acontece de repente. Mas a pessoa tem que continuar no local e prestar o socorro, né? É o que a gente pode colocar de parabéns ao condutor é somente isso. Ter permanecido no local. Agora é ele quem vai explicar pra polícia, né? Pra Polícia Militar e pra Civil. Pra perícia, inclusive. Pra dizer, ó. Perdi o controle. Foi isso que aconteceu. Eu tava disperso. Ou eu tive um mau súbito. Ele que vai contar sobre isso. Mas a tristeza aí pro povo querido de Peçanha, né? Que tristeza. Onde todo mundo conhece todo mundo, né? Tristeza pros familiares da Dona Maria aí, né? Que não suportou as dores e as agressões desse acidente, né? Que tristeza, né? É, gera múltipla lesão, né, gente? Ó que a pessoa até abre o portão aqui, né, Jarão? Porque escuta o barulho, ó. Aí a pessoa sai com o telefone já preocupado. Porque dá um barulhão terrível. Aí a pessoa sai ali e abre o portão pra saber o que aconteceu, né? Infelizmente, o resultado morte aí, né? Que tristeza.